Abertura 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 Será assistida por Cristiana Costa E também por Bibiana Soares A 4ª árbitra desta partida É Ana Rita Marques Portanto apresentada aqui Uma das 3 equipas Que vai entrar em campo E que vai participar Neste encontro de preparação Numa semana onde há muito, muito Futebol feminino ao nível de seleções Para acompanhar no Canal 11 Amanhã também Com a decisão No que diz respeito À seleção de Sub-17 Que tenta garantir O passaporte Para o próximo campeonato Da Europa Vai defrontar a Finlândia Também para ver no Canal 11 E depois, claro Às 18 horas Teremos esse Portugal Coréia do Sul A seleção A principal Já vamos olhar Para as equipas Antes disso Os hinos Italiano E também português Começando com O hino De Itália De Itália E também português Amém. 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 Escutada então a portuguesa e cantada também pelas jogadoras da Seleção Nacional. Já a seguir vamos olhar então para a constituição das equipas para perceber as opções de Beatriz Teixeira. Ela que está no segundo ano ao leme desta seleção de sub-23 depois de vários anos no Sporting a trabalhar também já como treinador. Este é o Onze de Portugal por ordem numérica, Carolina Vilão, Maria Miller, Joana Silva, Matilde Silva, Nalguer, Clara Pita Silvo, Mafalda Barbosa, Daniela Santos, Laura Perruca, Ana Teles e também a jogadora que me falta aqui, Beatriz Barbosa. É a última jogadora aqui olhando para a ordem numérica, não é assim que os jogadores vão colocar no relevado, já vamos ordená-las aqui também com a ajuda da Ana Teixeira. Olhando para o Onze de Portugal, apenas uma jogadora que atua fora do país, trata-se de Ana Albuquerque, joga na Rice University no Texas, na cidade de Houston, é a única imigrante, por assim dizer, desta seleção de sub-23. Já vimos também o Onze italiano, ora por ordem também numérica, olhando aqui para as opções com Roberta Aprillet. Na baliza ela será a guarda-redes, depois com a Michela Giordano Camisola 2, a capitã Martina Tomazelli, jogadora da Roma, depois Melissa Bellucci, e ainda Alice Corelli, também Maria Luisa Filangeri, Margareta Monecki, também Martina Toniolo, Elisa Fatner e ainda Angélica Sofia, para além de Nicole Arcangeli. Esta equipa italiana, por ordem numérica, também já vamos colocá-las no terreno de jogo, portanto, colocando aqui as peças no sítio certo, para perceber também como joga esta equipa italiana, mas antes, naturalmente, vamos olhar para a equipa portuguesa. Acompanha-me a Ana Teixeira, Ana, bem-vinda a esta transmissão, numa semana de muito futebol feminino, no que diz respeito a seleções, numa semana também de decisões, no que diz respeito, por exemplo, à seleção de sub-17, aqui não há nenhuma decisão para tomar, para acontecer, para conhecer, mas é sempre um teste interessante, ainda para mais neste escalão de sub-23, eu já te vou passar a bola, vamos apenas cumprir este minuto de silêncio e depois já projetas, então, este Portugal e tal. da seleção de Portugal e selecionador, selecionador nacional, recentemente falecido. Ladies and gentlemen, please stand for a moment of silence, em tribute to Arthur Jorge, former player and head coach of Portugal, who passed away last week. conquest of course of Europe. Olá, Márcio, olha o cad least . Desliga, desliga. ед소. Adiós, Amém. 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 os grupos havia um grupo de jogadoras que têm muito potencial, mas que não têm minutos no seu clube e, portanto, são minutos cruciais para aquilo que elas podem ser como jogadoras no futuro e há outro grupo de jogadoras que acabam por representar clubes como, por exemplo, o Valadares, que está a fazer uma excelente época, que são jogadoras muito importantes naquilo que é o modelo de jogo, naquilo que é a preponderância dos jogos, na maioria deles, dentro do seu contexto interno e, portanto, eu acredito que este espaço seja muito este misto, este balanço de valorizar não só a jogadora que está a ter um bom rendimento na época desportiva e que pertence a este escalão e esta faixa etária, Sub-23, mas também dar minutos àquelas jogadoras que não estão a conseguir ter no contexto interno, mas que são reconhecidas como jogadoras com muito potencial e com possíveis potenciais para a seleção A e, portanto, é este balanço que, na minha análise, neste plantel, nestas escolhas, neste grupo de trabalho, é este exatamente o balanço que eu acho que foi encontrado aqui para o espaço de Sub-23, obviamente que o objetivo será sempre ganhar, mas se nós olharmos para o passado desta seleção, tem muito poucas vitórias, muito poucas vitórias e isso porque nem sempre é fácil ter tudo o que se quer, nem sempre é fácil formar a ganhar, nem sempre é fácil chegar aqui com jogadoras que têm 200 minutos e estamos a meia da época e depois pedir o rendimento, pedir tudo, pedir o andamento, pedir o ritmo e pedir também a decisão, acrescentando que isto é um contexto internacional e, portanto, a dificuldade é ainda maior. Olhando para esses dois lotes que referi a Zana, talvez podemos separar aqui em dois grupos as jogadoras que não atuam nos principais clubes e falo do Valadares, por exemplo, do Marítimo, a Joana Silva, que tem muitos jogos esta temporada e depois as jogadoras do Benfica e Sporting, por exemplo, que naturalmente têm mais dificuldades para se imporem nas primeiras equipas. Estamos a falar de um contexto mais exigente com outras soluções. Mesmo assim, algumas já se estrearam esta temporada pela equipa principal do Benfica e, por exemplo, do Sporting. Destaque aqui também para a Ana Teles, que é a camisola 20 de Portugal e ela é a jogadora olhando para o lote das que Beatriz Teixeira convocou, que tem mais internacionalizações olhando para todo o percurso das seleções jovens. A Ana Teles vai com 69 jogos pelas seleções e, portanto, é uma jogadora também já muito, muito habituada nos vários escalões a vestir a camisola de Portugal. Vamos para este pontapé de canto. Vai ser marcado por Matilde Silva. A bola sobe muito, mas para ali, perto da pequena área. Pode sair remate. Estava de costas para a baliza. Agora sim sai remate, mas a bola para nas mãos da guarda-redas Roberta Aprilé. Guarda-redas, camisola 22, que atua na Juvé. A Portugal apresenta-se no 4-2-3-1. Vamos ver se será essa a dinâmica ou não. Ou se é mesmo o 4-4-2. A verdade é que tem a Barbosinha, a Beatriz Barbosa à defesa direito, algo que não era expectável, tendo em conta aquilo que ela tem feito. Sempre foi extremo. A verdade é que no Valadares, muitas vezes, é médio direito, o que significa que faz o corredor todo. Tem também muitas funções de lateral, mas numa linha de 4, pelo menos que me recordo, não me lembro de ver a Beatriz Barbosa a jogar. E ali está ela, ao lado de Maria Miller, de Daniela Areia Santos e Joana Silva à defesa esquerda. Essas outras três a jogarem na sua posição habitual. Boa interseção da equipa de Portugal. Daniela Areia Santos a tocar ali para Beatriz Barbosa. Agora a perder ali a lateral de Portugal. Recupera a equipa italiana. Dá a ideia que faz ali falta a Beatriz. Manda jogar a árbitra da partida. Segue o jogo. Bola em Melissa Bellucci. A jogadora da Fiorentina. Pode sair cruzamento. Está ali junto à linha, mas agora bem. A Beatriz Barbosa a conseguir resolver o problema. Portugal defrontou hoje a Itália, que tem, como disse no arranco, um modelo de jogo até bastante parecido com Portugal, no que toca aos princípios. No que toca à maneira como olham para cada momento do jogo. A bola anda muito mais vezes no chão do que no ar. O jogo é muito técnico, é muito de combinações. É um jogo que tem pouco de profundidade, apesar de, obviamente, se essa profundidade tiver destapada e haver vantagem, a bola vai lá entrar, mas que tem, como seus princípios, subir coletivamente no momento defensivo, pressionar alto. E, portanto, tem muitas das premissas em que há essa construção do modelo de jogo. A Itália aproxima-se a Portugal. E mesmo nas próprias características das jogadoras, a estatura, que é algo que, quando acompanhamos contra outro tipo de seleções, como são o caso das nórdicas, reparamos que Portugal tem essa diferença. E, portanto, hoje, neste campo, estão duas seleções muito parecidas nessas duas perspetivas. E, portanto, serão, obviamente, dificuldades diferentes. O quarto agora de Beatriz Barbosa. Está muito vento. Já percebemos isso também aqui em Abrantes. E, portanto, quem estiver a jogar a favor do vento pode ter aqui algum benefício na Niu. Na primeira parte, no caso, quem estiver a jogar contra o vento pode sentir aqui algumas dificuldades neste primeiro tempo. O tapé de canto para Melo Isabelucci. Jogadora também já internacional pela seleção A italiana. Tem um jogo pela Squadra Azurra. Nesta época fez quatro jogos pela Fiorentina. Já está ela com a bola. Toca mais para trás. Pode sair remates aí mesmo, mas a quarta defensiva de Portugal. Foi Monecki, Margarita Monecki. Vai recuperar outra vez Portugal. Bola a chegar até Matilde Silva. O atraso ali para Joana Silva. Está em dificuldades a Joana, mas conseguiu ali resolver o problema. Não saiu a bola? Saiu, sim senhor. Diz a árbitra assistente. Não chegou a tempo Matilde Silva. Lançamento para a equipa italiana. Primeiros oito minutos em Abrantes. Seleção de Sub-23 em ação diante da Itália. O lançamento é para Michela Giardono. Cruzamento para a área. O carto a surgir. Pode sair remate. Primeira simulação. Atenção a Belucci, mas conseguir ali fazer o carto da equipa de Portugal. Sai com critério a formação portuguesa. Perder ali a Beatriz Barbosa. Levou longe demais o seu esforço. É verdade que não tinha muitas soluções para a frente. E acabou por não conseguir manter a bola. Sim, quis conduzir. Temporizando também. Dando tempo para que as colegas se aproximassem dela. E para que não fossem elas. E a Lara pinta-se-lhe contra o mundo. Acabou por não conseguir. Perdeu a bola no duelo direto com a lateral que vinha em recuperação defensiva. Mas a verdade é que acabou por conseguir que Portugal saísse da sua grande área. E o objetivo foi cumprido. Portugal está sem bola nestes primeiros 10 minutos. A Itália a conseguir manter a bola durante mais tempo. Ter mais critério também na posse. Portugal a sair de vez em quando com esta qualidade. Procurando mais rapidamente aquilo que é a desmarcação dos corredores. Das suas extremos. Como parecem ser mais um 4-4-2 hoje. Matilde Silva a médio esquerdo. E a Lara Perruca a médio direito. E depois na frente a Lara Pintacilgo e a Anateles. A Anateles sabemos que é uma jogadora entre linhas. Uma jogadora que vai ajudar a Mafalda Barbosa e a Ana Albuquerque. Que são as duas médios centros. Também a criar ali superioridade numérica. E a dar soluções no corredor central. Bate guarda-redes. Carolina Vilão. Guarda-redes do Benfica. Afasta a equipa italiana. Joana Silva. Está a lateral do Marítimo. Tentava agora ali a Anateles. Ultrapassar a sua adversária. Ganha o lançamento. Mantém a posse da equipa portuguesa. O lançamento vai ser executado por Joana Silva. Jogadora que tem 18 jogos esta temporada ao serviço do Marítimo. Uma das equipas que têm estado em bom plano esta temporada. É uma das jogadoras com muitos minutos. A Joana Silva. A Mafalda Barbosa. A Maria Miller. Sobretudo estas três. E a Beatriz Barbosa teve muito tempo lesionada. E por isso também condicionou um bocadinho depois a reentrada no 11. porque ela era uma peça fundamental no arranque da temporada. Mas as outras também aumentaram. E ela recuperando de lesão acaba por ainda não conseguir ganhar esse lugar novamente. Mas vai tendo minutos. Todas as outras jogadoras. Se nós olharmos lá, Matilde Silva joga mais na equipa B. Atenção. Atenção. E não marca por pouco a equipa italiana. Num erro de Daniel Areia Santos. Tentou ali sair a jogar a equipa portuguesa. O passe não sai nada bem. E depois é Nicole Arcangeli. Que fica ali muito perto do golo. Interseção rápida de Corelli. E... A bola não entra por pouco. Bate na rede é verdade. Mas felizmente para Portugal. Na parte de fora da baliza da Carolina Vilão. Fica o primeiro aviso para a equipa portuguesa. É por sinal muito alto a Itália. Portugal quer manter a bola no chão. Quer sair a jogar. Quer combinar como gosta de combinar. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre vai ser possível. E é importante decidir bem. É importante perceber quando é que dá para jogar curto. E quando é que não dá para jogar curto. E tem que se limpar. Tem que se jogar longe. E as médias alas e as avançadas também aproximarem. Para disputar aquela bola que vai acabar por sair no ar. Apesar de no ar também não ser fácil. Pela ventania que conseguimos ver aqui. Está muito vento. E dá-me a ideia que Portugal está a jogar contra o vento. Nesta primeira parte. E portanto terá dificuldades para sair. Lara Pita Silva. Gou a perder. Já assim fica com a bola a equipa italiana. Lançamento para a camisola 2. Michela Giordano. Esta é uma das médias da equipa italiana. Martina Tomazelli. Jogadora da Roma. É capitão de equipa. Situação controlada por Daniela Santos. Vai dar pontapé de baliza este lance para Portugal. Ela que há pouco sofreu ali uma pressão intensa de Alicia Carelli. Depois acabou por permitir aquela grande oportunidade para Nicole Arcangeli. Jogadora do Pomigliano. Pontapé de baliza para Carolina Villão. Dos 13 clubes representados na Convocatória de Portugal. Quatro são estrangeiros. Portanto há jogadoras também a jogar lá fora. Como é o caso. Em campo está apenas, se não me engano, a Ana Albuquerque. Exatamente. Mas fora dele há também outras jogadoras a representar clubes estrangeiros que acabam por enriquecer também culturalmente aquilo que é o poder, o jogar de Portugal. Mas também as experiências individuais que elas aportam para dentro da seleção. E uma delas é, por exemplo, a Serena Queiroz. A Joana Dantas também a jogar no Apolona, fazia-o numa boa época. Uma equipa que apesar de não ter passado na Liga dos Campeões, faz parte, vai e até foi eliminada pelo Benfica no ano passado. Mas que faz parte e tem esses contextos bons. E sobretudo onde a Joana Dantas arranjou o seu espaço para crescer, numa primeira divisão competitiva. Visto que em Portugal nem sempre é fácil, principalmente sendo ela jogadora de formação do Sporting, acaba por muitas das vezes não ter esse contexto ideal para ter minutos. E que é cada vez mais importante elas perceberem que esses minutos contam para elas poderem crescer. E há jogadoras que estão neste grupo de trabalho que são exatamente o espelho disso. A Lara Pintacilga é um deles, no caso do Torriense, a própria jogadora do Albregaria, Ana Filipe Rodrigues, que sai do Famalicão por não conseguir ter o espaço que teve. Está no Albregaria a fazer uma excelente temporada. Nunca tinha estado em contexto de seleção. Está agora. Portanto, isso diz muito daquilo que também são as boas decisões das jogadoras. A Lara Pintacilga morou agora tempo demais até fazer o passo, ainda assim foi ali condicionada à margem das leis. E vamos ter falta a beneficiar a equipa de Portugal. Fica ali no chão a Lara Pintacilga e vai mesmo ser precisa a entrada da equipa médica. Aqui está o lance. Falta de Angélica Sofia. Estará pisado ali a Lara Pintacilga. Avançada, formada no Benfica. Está agora no Torriense. Participou em 15 jogos esta temporada. Leva dois golos marcados e uma assistência. Portanto, também já com minutos, Lara Pintacilga esta temporada na Liga BPI. Jogo parado em Abrantes. Primeiro quarto de hora da partida. 0-0 no marcador. Para já apenas uma situação clara de golo. Que foi desperdiçada pela equipa italiana. Por intermédio de Nicole Arcangeli. Em relação à última convocatória, Portugal, há a saída da Letícia Almeida, de quatro jogadoras. A Letícia Almeida, a Gabi Gonçalves, jogadora de Vila Verdença, Inês Silva e a Nelly Rodrigues. Destacar aqui Nelly Rodrigues, que sai por uma boa razão e vai para a seleção lá. Acaba por se estrear. Acaba por se estrear, exatamente, no Estoril, no jogo passado contra a Chequia. Nelly Rodrigues, que fez o percurso de formação nesta seleção sub-23 e que utilizou a seleção sub-23 como uma rampa de lançamento para poder chegar à seleção A. Acabou exatamente por ter esse, não essa sorte, mas esse mérito de conseguir lá chegar e de se estrear pela seleção A. E, portanto, acaba também por saltar desta convocatória, mas integra o principal. Ponto a pé livre para Ana Albuquerque. Bola bem enviada ali para a área. Pode sair, remate. Afasta a equipa italiana. Agora sim, a Natellos vai rematar. A bola sai para as mãos da guarda-redes. Roberto Aprele, remate não saiu bem. A Ana Albuquerque fez bem ali a simulação, ficou com a bola, mas depois o remate não sair com a força necessária. Lance tranquilo para Roberto Aprele. Joga a equipa italiana. Equipa orientada por Nazarena Grilli, que está ali em pé também, tal como Beatriz Teixeira. Afasta de qualquer maneira a Joana Silva. ganha de cabeça a equipa italiana, outra vez Joana Silva. Vai lá chegar até Daniela Areia Santos. Esta é Maria Miller. Jogadora muito alta também, duas centrais muito altas de Portugal. A Maria Miller e a Daniela Areia Santos. Para contrariar também ali o poderia aéreo de Alicia Corelli, outra jogadora de referência ofensiva da Itália, que é uma jogadora muito alta, percebe-se isso. Falta agora, cometida. Sobre a Lara Porruca. Ali com um empurrão, claro. Falta claríssima. Lara Porruca, jogadora do Estoril, ela que estava no Racing Power. Há que destacar também a presença do Estoril nesta convocatória, o clube que está na segunda divisão, na fase da paramento de campeão. Portanto, a tentar chegar à Liga BPI e que coloca nesta seleção duas jogadoras, sendo que uma delas, que é a Inês Duarte, ainda é a única jogadora nesta convocatória que não tem nenhuma internacionalização, portanto tem zero, seja em que escalão for. Há aqui a oportunidade também para a Inês mostrar neste contexto. Normalmente, a primeira amostra é sempre em treino e perceber como é que as jogadoras se adaptam em treino, dentro do espaço de seleção e desta competitividade interna, que se quer muito forte, porque quanto mais forte formos cá dentro, mais preparadas estaremos depois para responder aos estímulos externos. E a verdade é que a Inês teve essa oportunidade por estar a fazer, obviamente, um bom campeonato. Joga na segunda divisão, no Estoril, mas o Estoril a tentar, este ano, fazer uma boa campanha para aceder à Liga BPI. Vamos ter mais um canto para a equipa italiana. Elissa Bellucci novamente perto da bola. Vai cobrar este pontapé de canto. E aí com o vento a favor, a equipa italiana vai... Vai se aproximando cada vez mais da baliza portuguesa. Aqui está a Melissa, jogadora de 23 anos da Fiorentina. A bater para a área, a Itália coloca cinco jogadoras dentro da área, ali na zona de conflito. Bola enviada, cabeceamento. E é muito perigoso este lance. Angélica Sofia, a jogadora do Milan, a chegar em condições para fazer um zero. Não chegou à bola a guarda-redes, Carlina Vilão. E a Itália tem aqui a segunda grande oportunidade do jogo. Sim, a Carlina Vilão tenta interceptar a bola, não consegue, destapa por completa baliza. E depois, podia ter feito melhor, é difícil, acredito eu. A bola vai com muita força. E ainda por cima, com o vento que está, dificulta ainda mais o gesto técnico. Mas a Itália tem aqui a segunda oportunidade de golo que poderia ter deixado Portugal fora, não fora do jogo, mas embaixo do marcador. Anatelos, tentava ali entregar mais à frente para Matilde Silva. Continua o movimento. A pressão de Matilde Silva a surtir efeito, pelo menos a condicionar esta saída da equipa italiana. Vai bater agora a Filangeri, outra vez Matilde Silva. Fica com a bola a equipa italiana, mas boa ação agora a camisola 7 de Portugal, a média do Benfica. Nesta temporada também já com 5 jogos. A equipa encarnada, 19 anos apenas para Matilde Silva. Vamos ver qual é o percurso que fará também a Matilde, que começou o lateral, que também já vi fazer média e o centro, no Benfica, nos jogos que teve, entrou muitas vezes para o meio, corredor central. Não sei se por ausências um pouco forçadas por parte do plantel de Filipe Apatão ou por escolha também pelas características da Matilde e por já estar a ver algo que no início da sua carreira, como é natural, muitas vezes parece que vão ser uma deposição, mas com o desenvolvimento das suas capacidades e com a adaptação também que fazem ao longo do seu crescimento, acabam por dar outra. E neste caso, nem lateral, nem médio centro. É mesmo médio-ala, extremo-esquerdo e, portanto, Matilde Silva aqui numa posição diferente ao habitual. Mais um lançamento para Martina Toniolo, outra jogadora da Fiorentina. São algumas que estão aqui nesta convocatória italiana. Amizola 18, Martina Toniolo. Lançamento já executado. Vai ganhar a posse da equipa portuguesa. Portugal até agora apenas com um remate de fora da área que levou a algum perigo para a baliza de Roberta Aprile. Dá-se uma defesa sem qualquer dificuldade. Foi aquele remate de Anateles em que nem sequer acertou bem na bola. De resto, dificuldades para a equipa portuguesa nestes primeiros 21 minutos. Sim, Portugal nem está a conseguir pressionar. Não sei se é por opção e para não se expor principalmente porque quando se começa a saltar muito a pressão numa equipa que gosta de jogar curto e que tem qualidade no passo e na recepção em espaços reduzidos e que lida bem com essa intensidade pode ser fatal para aquilo depois é a organização defensiva. Mas a verdade é que Portugal não está sequer a pressionar. Portanto, espera muito para aquilo que a Itália quer fazer. Dá muita essa intensidade ou essa preponderância à Itália para poder decidir a construir e como é que se vai desenrolar o jogo. E portanto, está um bocadinho na expectativa ainda a Portugal. Vamos ver se em algum momento o bom promenor. Atenção a este lance. Pode calhar para a equipa italiana. Vai sair cruzamento mas boa pressão feita ali por Mafalda Barbosa. Conseguiu evitar pelo menos que o cruzamento saísse em melhores condições mas fica na retina aquela pormenor muitíssimo interessante de Margareta Monecki. Tecnicamente aqui é deixar um desenho bonito. É algo que se gosta sempre de ver para quem gosta do jogo. E é um apontamento muito, muito bom desta extremo-direita italiana. Mafalda Barbosa fazer a cobertura mas a Itália ganha este canto. Taniolo a marcar canto muito chegado ali à baliza. Intervenção difícil ali no primeiro posto da Joana Silva. A bola fica ali a pingar mas depois há falta da Alicia Corelli ela que acabou por empurrar ali a sua adversária volta a pronunciar Portugal. Já percebemos também que as lances de bola parada vão ser complicados de resolver. Cá está um empurrão é claro. A Alicia Corelli esqueceu-se que não podia fazer isto e portanto afastou ali a Daniela Areia Santos mas é em falta. Atenção a esta perda de bola pode ser o primeiro grande defesa da Carolina Vilão. Que a grande intervenção da Carolina Vilão a evitar um zero para Portugal. Mais uma perda de bola foi outra vez parece-me da Daniela Areia Santos tentou ali sair a jogar depois a Alicia Corelli é a Daniela Areia Santos boa recuperação de bola é verdade a Alicia Corelli mas depois grande mancha ali da Carolina Vilão. É uma grande defesa salva mesmo Portugal tinha tudo para fazer golo até diria que era uma defesa completamente impossível a baliza tão grande tão perto da linha de golo e a avançada italiana fica aqui um bocadinho aquém das expectativas a bola não anda no ar é difícil mas Portugal tem que ser muito mais pragmático lá atrás não há qualquer dúvida está à vista até da própria Daniela já é a segunda vez que tenta que tenta fazer algo diferente e não consegue é simplificar é jogar por fora ou tentar jogar um bocadinho mais longo mesmo que a bola não saia tão longe as linhas não afastam tanto mas vão disputar a bola bem mais à frente não pondo em risco aquilo que é a organização defensiva de Portugal e principalmente o resultado final porque toda a gente sabe que poderá ser apenas um erro mas esse erro custa caro depois àquilo que é o trabalho coletivo e portanto há que evitar ela saberá isto também tão bem como nós mas há que tentar não repetir porque a Itália sobretudo pressiona contudo naquela primeira fase de Portugal vai ser enviado vai ser enviado ali mais uma bola para perto da área de Portugal e com o vento a favor nem é preciso muita força neste pontapé livre está perto da bola Martina Toniolo ela que bate não sai muito bem ali o pontapé a Toniolo já assim vai ficar com a bola a equipa italiana Angélica Sofia tenta ali ganhar espaço para o cruzamento joga mais para trás passa ali para a entrada da área vai afastar Portugal por Beatriz Barbosa mas Lara Pita Silva está muito muito sozinha mas é importante subir nestes momentos é importante subir obrigar a Itália a jogar para trás e agora atenção a este lance porque pode dar resposta do Portugal tenta ali o passo para Lara Pita Silva mas a bola não anda para a frente aliás a Lara uma jogadora rápida teve de travar ali o movimento para ainda lutar pela posse de bola não está fácil do jogo para Portugal não só pelas condições do vento mas depois também naturalmente pela adversária à Itália que já podia ter marcado aliás as melhores oportunidades são da equipa italiana por sempre Portugal se tente manter fiel aos seus princípios e tente ter sempre aqui uma saída de bola mais limpa pé para pé mas vai ser difícil porque as próprias jogadoras italianas vão pressionando cada vez mais e Portugal não tem grandes soluções não é difícil eles pressionam dois-dois portanto as duas centrais estão completamente condicionadas nem conseguem ter uma ou outra para se ajudar às vezes poderia existir uma pressão muito evidente com uma avançada em que permitisse que as centrais tivessem aquela disponibilidade num dois contra um de criar a sobriedade numérica e portanto mesmo que saísse numa muito pressionada era jogar na outra e estava fora a pressão mas isso não acontece são dois a Daniela não tem como jogar com a Maria Miller e depois as extremos estão a pressionar as laterais e Portugal não consegue jogar e portanto há identidade a identidade é querer ganhar um bocadinho o jogo e perceber que não é possível sair a jogar daquela maneira ou pelo menos em dez vai-se acertar duas e é um rácio muito pequeno para aquilo que Portugal quer ter neste contexto vamos ver vamos ver também quais são as decisões mas lá está Carolina Vilão já tomou a primeira decisão a mandar subir as suas companheiras vai bater longa a guarda-redes de Portugal e ela consegue e tem qualidade e competência para bater longa é definir uma zona mesmo que não seja o alcance normal da bola da Carolina Vilão é muito mais longe e menos perigoso que é o que estamos a ver agora é muito menos perigoso do que sair a jogar dentro da grande área ou da pequena área que era o caso Matilde Silva a perder ali a bola no centro do terreno tenta responder a equipa italiana Daniela Areia Santos bate de pé esquerdo direitinho para Giordomo mais uma recuperação italiana Melissa Bellucci entrada aqui pelo corredor esquerdo para tentar criar perigo a equipa italiana vai sair cruzamento para a área outra vez Melissa Bellucci já fica ali curtinho com o Monecki agora sim bola para a área com o pedir toque no braço a árbitra manda jogar e Carolina Vilão a recolher a bola sem grandes problemas lá está a guarda-redes do Benfica dois jogos esta temporada pela equipa principal das encarnadas mandar-se subir as companheiras e agora sim vai bater ele tem um ponto a pé forte a Carolina Vilão afasta a equipa italiana por Giordano subida da lateral direita é jogado vai para cima de Joana Silva bom corte da jogadora madeirense vai insistir a Itália atenção a Corelli o cruzamento não há finalização pelo menos para já insiste a equipa italiana o remata a trava grande oportunidade para a esquadra azul novamente a criar muito perigo esta vez Carolina Vilão não tinha grandes hipóteses para parar este ponto a pé o remata é muito forte e Portugal volta aqui a sentir o perigo da formação italiana sim não está a ser não estão a ser uma primeira meia hora muito fácil para Portugal mesmo alterando a maneira de sair a jogar não está a conseguir depois no momento em que ganha a bola mantê-la durante algum tempo nem sequer conseguir tirá-la daquilo que é o seu meio campo defensivo e no momento ofensiva a Itália tem muitas soluções vimos há pouco as triangulações que elas fizeram combinações diretas no corredor central que dificulta muito atenção agora tentativa talvez de canto direto bola saiu ali ao lado da baliza de Carolina Vilão canto marcada por Martina Toniolo vamos lá ver agora qual a opção de Portugal estamos a chegar praticamente à meia hora de jogo Maria Miller ao longo de Maria Miller é bem jogada e agora a partir daqui com toda a gente mais subida projetada tentar jogar obviamente que esta bola não se pode perder o faldo da Barbosa acaba depois não ser feliz na recepção mas foi uma saída de Portugal bastante válida a maneira como conseguiu a linha defensiva ligar diretamente com o extremo direito e depois com qualidade Lara Porruca recebe a bola dentro das quatro linhas e entrega para o meio campo que está de frente para o jogo a fala da Barbosa que abre não conseguiria até faz esta falta que vale um cartão amarelo mas é um momento bom de Portugal numa saída diferente daquilo que tínhamos visto até agora pontapé livre para Melissa Bellucci o livre ainda é distante mas com o vento que está nesta altura pode tornar-se aqui um lance complicado para Carolina Vilão está lá a Melissa Bellucci e também Martina Tonio e atenção que a Melissa Bellucci está ali a tirar as medidas à baliza a barreira de Portugal tem três unidades livre batido mas muito por cima não lhe deu a direção necessária a Melissa Bellucci força não era preciso porque o vento ia fazer a sua parte mas a direção acabou por sair completamente fora do alvo é mas me comunicam muito as jogadoras portuguesas na tentativa de perceber qual é que será atenção e marca mais um erro da equipa portuguesa mas uma grande oportunidade para a equipa italiana e desta vez não houve defesa de Carolina Vilão não houve ferros que travassem o gol da Itália e não há também diga-se equipa que resista a tantos erros 31 minutos marca a equipa italiana desta vez foi Carolina Vilão que não conseguiu segurar depois ainda toca na bola é verdade mas Nicole Arcangeli depois de ter acertado na trava há pouco inaugura o marcador e a Itália está na frente e não podemos dizer Ana que seja uma vantagem justa longe disso não é é o erro é o erro que estamos a prever há 30 minutos obviamente que há espaço para errar neste contexto e se não há não há uma competição inerente neste escalão mas há também uma oportunidade de tentar fazer as coisas da melhor maneira e perceber os contextos do jogo se dá se não dá se podemos fazer se não podemos fazer se conseguimos fazer se não conseguimos fazer é um lance fortuito a Carolina Vilão escorregou tudo bem mas este erro está a ser repetido há algum tempo também neste arranque e acaba por ser um bocadinho difícil ver um desfecho diferente depois de tanta tentativa a erro que acabou por acontecer acontece o jogo está aí aberto o resultado não é não é avolumado é o primeiro golo Portugal está dentro do jogo tem só este cabeceamento a bola não vai na direção da baliza e depois tranquilamente Michela Giordano a proteger ali a saída da bola 83 minutos e a Itália está na frente uma vantagem que se ajusta perfeitamente olhando para o que foi este primeiro terço da partida por assim dizer um pouco mais já 32 minutos tivemos a tal desculpa tivemos a tal bola à trave tínhamos também já tido uma grande oportunidade pela Alicia Corelli e agora acaba mesmo por marcar atenção ao cruzamento bola perigosa mas segurança de Roberto Aprela é resolver o problema boa arrancada ali no corredor direito pareceu Manateles se não me engano a conseguir progredir pelo terreno ali com um bom momento tecnicamente falando também a dar um túnel na lateral esquerda olha e agora atenção a esta recuperação pode ser o impacto de Portugal Lara Pita Silva a cair e é penalti penalti para a equipa de Portugal também erra a Itália também aproveita Portugal e tem aqui agora uma grande grande oportunidade para chegar à igualdade a segunda vez que a Lara Pita Silva fica ali com queixas depois de um lance com uma adversária cá está perda de bola na primeira fase de construção e depois há ali um toque de Nicola Arcangeli acaba ali por derrubar a Lara Pita Silva e vamos ter então um pontapé de penalti para a equipa portuguesa vamos lá ver quem é que é chamada a marcar parece-me a Lara Pita Silva sofreu e vai marcar já a seguir é um erro um erro também nasce de aliás um penalti que também nasce de um erro individual na primeira fase ali da Itália Portugal aproveitou e vamos ver se consegue concretizar vai partir para a bola bola Lara Pita Silva bate de pé direito e marca marca a equipa portuguesa 1-1 no marcador o penalti é muito bem batido por Lara Pita Silva bola alta fora do alcance de Roberto Aprille e Portugal pouco depois de ter sofrido um zero chega à igualdade é verdade teve aqui uma boa reação depois do golo sofrido e rapidamente anula esta desvantagem 1-1 no marcador marca Lara Pita Silva para a equipa portuguesa é a Lara tem marcado alguns golos neste espaço da seleção sub-23 e tem feito um percurso interessante vem aqui a dedicar o goleiro a Arima Soga jogadora de 19 anos do Sporting Club de Braga que tem também feito tem arranjado neste espaço da seleção sub-23 o seu espaço para conseguir estar no contexto internacional mas muito bem a Lara Pita Silva sobretudo a converter a grande penalidade foi muito bem batido completamente impossível para a guarda-redes italiana defender e apesar de Portugal não ter tido muitas oportunidades de golo conseguiu aproveitar a oportunidade que teve a verdade é essa foi muito eficaz e se calhar é o que leva de melhor destes primeiros 35 minutos não teve praticamente aproximações à baliza da Itália mas quando lá chegou aproveitou para marcar e portanto a conseguir anular esta desvantagem cruzamento para a área vai afastar Maria Miller não bate na frente toca ali curtinho para Matilde Silva não consegue dominar orçamento para a equipa italiana orçamento para Giordano já executado Belucci passa ali para a área para Corelli corta a equipa portuguesa Ana Albuquerque Anateles há falta agora clara sobre Anateles jogadora do Sporting a ser ali travada em falta Anateles tem esta capacidade tecnicamente ela vê ela vê técnica e taticamente falando ela vê coisas muito à frente dos outros e das outras e consegue sempre passar pela primeira adversária é uma das características que ela tem e neste caso passa passou a bola não passou ela e por isso é que é a falta mas consegue sempre passar pela primeira adversária e quando é o meu jogador e quando as jogadoras têm essa capacidade individual de criar sempre um desequilíbrio são jogadoras importantes são jogadoras valorizadas no modelo de jogo e que seja em que fase for mas quanto mais para a frente falarmos mais difícil é encontrar jogadoras que têm essa capacidade e a Anateles é uma delas grande trabalho agora ali Lara Perruca cruzamento para a área não chega ali a Lara Pintacil e depois sentiu algumas dificuldades a Roberta Aprela para agarrar a bola porque bateu ali uma zona onde o Real Vado não está em grandes condições e por pouco não terá ali a guarda-redes italiana mas vão pormenar ali de Lara Perruca a conseguir ali tirar da frente uma adversária e a dar a sequência e a dar a sequência ao jogo português 37 minutos da primeira parte o marcador já funcionou um gol para cada lado bate Roberto Aprela ganha a equipa italiana nas alturas e há falta da jogadora italiana falta ali cometida por Martina Toniolo sobre a Anatel uma das boas exibições até ao momento é aqui da Annaldo Buquerque aqui vamos ver a falta a árbitra estava praticamente estava no lance também mas a Annaldo Buquerque está a fazer um bom jogo uma jogadora que tem tido um contexto feliz também por mérito próprio naquilo que é o seu crescimento já jogou no Arsenal por exemplo em Inglaterra neste momento está a jogar nos Estados Unidos uma das jogadoras que faz parte desse lode dos jogadores que jogam no estrangeiro e portanto a trazer aqui a aportar aqui à seleção uma ocupação de espaços muito interessante número 8 está ali agora está ali a caminho da companheira que está no chão que não consegui perceber quem é a árbitra a interromper a partida aqui está número 8 na camisola a fazer uma boa exibição é Barbosinha que está no chão saiu ali com queixas de um lance mais duro como uma adversária aqui as opções da técnica Beatriz Teixeira veremos também se lançará todas as jogadoras que tem à disposição se fará apenas algumas alterações veremos como é que vai gerindo a equipa na segunda parte não somente para a equipa portuguesa é para Beatriz Barbosa ali para as soluções que tem disponíveis coloca a Anatel recuperar a equipa italiana o atraso para Roberto Aprile vai bater longo de pé esquerdo consegue colocar a bola nos pés de uma companheira em Taniolo pois mais um pontapé muito longo de Battistini atenção a este lance Arcangeli conseguir ganhar ali as costas da defensiva a Portugal bola para a área corta de Maria Miller toca ali de cabeça atenção pode sair remato já saiu bom corte agora da defensiva de Portugal vai sair mais um pontapé ao lado da baliza foi a Michela Giordano lateral direita que foi lá à frente e rematou forte mas ao lado da baliza de Carolina Vilão sim aqui o evento a ser um fator preponderante para que a bola entrasse nas costas da linha defensiva portuguesa parecia que as centrais iam conseguir atacar a bola de primeira mas há ali uma alavanca que também não permite que houvesse essa interseção Daniela Santos teve que correr atrás da Nicola Arcangeli e acabou por ser esse o maior perigo da jogada e depois numa segunda vaga as médios centros italianos aparecem para rematar Portugal a controlar bem este momento em todas as partes do momento bem defendido pela linha defensiva bem interceptado pela Maria Mila na cobertura com a Daniela Santos há a Daniela Santos e depois muito bem as médios centros a chegar para impedir que o remato fosse na direção da baliza e incomodar ali um bocadinho o gesto técnico portanto tudo bem feito por Portugal neste momento mais um passo longo de Daniela Areia Santos tentava ali colocar a bola nas costas da defesa italiana recupera a esquadra Azorra bem posicionada agora a Daniela Areia Santos a resolver o problema Matilde Silva a abrir para Joana Silva tenta ali jogar no pé para Lara Perruca mas antecipou-se a jogadora italiana e depois há falta de Lara Perruca já está a levantar desportivamente a sua adversária no caso a Margarita Monechi percebeu a Monechi o que ia fazer a Joana Silva e antecipou-se à sua adversária conta pela Iver já executado esta é a Filangieri bola longa de Michele Filangieri bem jogada agora pela equipa italiana vai tendo aqui alguns momentos interessantes de posse muito bem jogado muito bem trabalhado este lance pode sair cruzamento bola contra a Joana Silva depois recupera Matilde Silva a bola fica ali dentro das quatro linhas e na posse de Giordano recebida da equipa italiana duas avançadas muito móveis duas extremos que não se importam de jogar por dentro e muito essa característica que é de posse de bola da seleção italiana quando se instala no make-up português é muito complicado roubar a bola Portugal tem que evitar faltas nesta zona mas também não pode no momento da organização defensiva deixar-se atrair por tudo aquilo que são as movimentações das jogadoras italianas tentar ocupar melhor os espaços numa perspectiva de defender um espaço e não uma jogadora para evitar que estas tabelas e que estas combinações diretas e indiretas que vão fazendo e as trocas posicionais afetem tanto aquilo que é depois o momento defensivo de Portugal mais fácil de falar do que fazer mas a verdade é que a Itália quando se instala no make-up português depois é bastante complicado roubar-lhe a bola normalmente a jogada termina com uma finalização ou até com um pontapé de canto quando Portugal consegue evitar esse cruzamento vamos ter pontapé livre e atenção a esta bola parada porque a equipa italiana pode criar perigos junto à baliza de Carolina Vilão vai bater a equipa italiana bola batida desviou com o olhar a Carolina Vilão porque este remata de Martina Toniolo não dá golo por muito, muito pouco o grande pontapé a bola é bem marcada levantou bem a bola a Toniolo e depois a Carolina Vilão já não tinha grandes hipóteses felizmente para Portugal a bola saiu ao lado e tem sido a Martina Toniolo a bater todas as bolas paradas portanto aqui a escolhida defesa esquerda escolhida para assumir todos estes momentos e vai batendo sem muita direção apesar da Itália já ter conquistado bastantes faltas que poderiam ter traduzido ou poderiam ser traduzidas em momentos mais perigosos para Portugal felizmente na perspectiva portuguesa obviamente acaba por não acontecer atenção à resposta da Portugal Ana Albuquerque na condição coloquem a na telas mais momentos de posse de melhor e mais ligação à equipa italiana entre as suas jogadoras ter tido mais facilidade nesse momento do jogo acho que o bloco que está sempre mais junto há mais soluções à portadora da bola Giordano Portugal a tentar transitar com um bocadinho mais velocidade no momento em que ganha como está há muito tempo sem chegar lá à frente a portadora da bola ou a recuperadora da bola conduz com muita velocidade para tentar ganhar alguns metros a Portugal ou provocar ali algum desequilíbrio grande passo atenção a este lance pode ser o segundo da equipa italiana já não tem grande ângulo para o remato prefere a assistência não aparece ali a Alice Cacarelli para finalizar isolou-se a Elissa Fatner mas depois prefereu a assistência e não o remate boa incursão mais o remato cruzado não estava ninguém ganha o segundo poste e depois o remato também não saiu com a melhor direção mais uma grande oportunidade para a equipa italiana ficou ali na dúvida quem ia quem não ia à bola no momento da indefinição Margarita e Monetti acaba por acelerar só em frente acelerou só em frente e depois ali é uma zona muito complicada para quem defende porque qualquer bola qualquer desarma ou tentativa de desarma que não seja certo é penalti e portanto na dúvida deixaram passar foi direto à baliza de Carolina Vilão o remato de cruzamento não percebi bem o que é que queria fazer a extrema direita italiana mas acabou por sair ao lado aí não há tempo de compensação a intervalo em Abrantes 1 a 1 no marcador a Itália foi mais perigosa na primeira parte e marcou primeiro por Nicola Arcangeli mas empatou Portugal por intermédio de Lara Pintasil na conversão de uma grande penalidade vamos fazer uma curta pausa já voltamos para o segundo tempo deste Portugal 1 a Itália 1 ao espectador do Canal 11 estamos de regresso ao Municipal de Abrantes ainda em tempo de intervalo deste Portugal 1 a Itália também 1 seleções nacionais de Sub-23 olhando aqui para o relevado estão várias jogadoras de Itália a fazer exercícios de aquecimento portanto em perspectiva aqui uma revolução no 11 italiano a ideia da selecionadora Nazarena Grilli provavelmente trocar praticamente toda a equipa para esta segunda parte estamos aqui a rever alguns dos momentos principais do jogo uma grande oportunidade para a equipa italiana depois este remate de Anatels outra situação de canto para a formação de Itália Angélica Sofia a cabecear com um perigo grande pormenor aqui da equipa italiana Margarita Monecchi e uma espetacular intervenção de Carolina Villão a evitar o golo de Alici Acorelli golo que haveria de surgir pouco depois antes disso remata a trava de Nicola Arcangeli mais um livre desta vez completamente fora do alvo e aqui o golo inaugural da partida erro de Carolina Villão e o golo de Nicola Arcangeli para um zero favorável à equipa italiana mas Portugal teve uma boa reação foi o melhor momento de Portugal na partida penalti sofrido por Lara Pintasilgo e assinalado pela árbitra Cristina Amaral e o golo da mesma Lara Pintasilgo a não dar qualquer hipótese à guarda-redes Roberta Aprille um a um no marcador numa primeira parte de Ana em que a Itália teve as melhores oportunidades algumas não todas mas algumas que resultaram de erros portugueses é verdade que o vento condicionou e muito a construção de Portugal mas equipa orientada por Beatriz Teixeira teve aqui alguns erros que acabaram por criar grandes dificuldades o um zero para a Itália acaba por ser um resultado natural faça ao que se tinha passado mas Portugal conseguiu responder e se calhar o melhor que tira desta primeira parte é mesmo o facto de estar empatada a um Sim, foi uma primeira parte complicada para Portugal em que Portugal passou muito tempo a defender mas mais do que a defender muito recolhido de perto da sua grande área com muitas unidades a ter que se juntar para se conseguir manter organizada e para se conseguir manter dentro do resultado impedindo que a Itália arrematasse com mais critério e com mais facilidade e a verdade é que não foi eficaz nesses momentos acabou por nem sempre conseguir evitar a finalização a Itália teve alguns rematos à baliza ganhou muitos cantos e sobretudo ganhou muitos livres enquadrados com a baliza portuguesa que não conseguiu traduzir em situações de perigo mas acabou por ser uma Itália superior na primeira parte e valeu muito e concordo a Portugal aquela jogada fortuite que acabou por ser uma entrada na grande área depois de um mau passo que também aconteceu a parte de Portugal mas que acabou de acontecer uma vez apenas por parte da Itália que Portugal conseguiu traduzir esse mau passo numa recuperação incursão dentro da grande área e uma grande finalidade ganha pela Lara Pintacilco e também traduzida pela mesma jogadora numa boa marcação de penalti eu diria indefensável para a guarda-redes italiana e portanto vamos ver o que é que leva Portugal ou o que é que Portugal traz dos balneários para esta segunda parte a Itália acabou por sair muito por cima por sair confortável por passar o jogo na sua maioria com bola e muito longe da sua baliza a jogadora Roberta Aprile que viemos agora na imagem praticamente sem nenhuma defesa concluída mas esperamos que Portugal consiga subir mais no terreno que não se deixe enganar na primeira fase de construção e agora a favor do Vento utiliza o Vento também como fator chave para que se tiver que despachar a bola e jogar um bocadinho mais longo o faça e sobretudo consiga ser mais competitivo dentro do próprio jogo veremos então que nos serve esta segunda parte para já parece-me que as duas equipas regressam sem alterações estavam várias jogadoras de Itália a fazer exercícios de aquecimento mas as substituições não avançaram já e portanto regressam exatamente as mesmas protagonistas do primeiro tempo perceber também se agora o facto de Portugal estar a jogar a favor do Vento se muda aqui um bocadinho o perfil do jogo e se a equipa portuguesa acaba por tirar partido desse fator que no primeiro tempo tanto atrapalhou a equipa portuguesa posse de bola para a Itália minutos iniciais instantes iniciais desta segunda parte bola conduzida por Martina Tomaselli capitã jogadora da Roma 10 jogos esta temporada pela equipa romana esta Martina Tomaselli tem um percurso engraçado aos 16 anos estreou-se na Série A pelo Brechia e a partir daí a entrada na Fiorentina onde esteve 5 anos e depois sim acabou por aliás no Sassuolo onde esteve 5 anos e acabou por chegar à Roma com 22 anos onde agora está a tentar fazer o seu percurso sénior de forma mais consistente mas foi uma jogadora que acabou por entrar num contexto sénior com apenas 16 anos numa liga que é cada vez mais competitiva também temos esses casos em Portugal jogadoras que conseguem com essa idade como é o caso estou até a lembrar de uma que este ano é a jogadora mais nova aqui da Liga BPI que é avançada avançada média ofensiva do Valadares Parker Atenção a este lance a incursão da equipa italiana mas belcarte ali de Maria Miller a ler bem o lance e a conseguir sacudir ali aquela investida italiana vamos ter punta pé de canto para a Itália já executado Elisa Fatner bola para a área atenção que o lance é perigoso pode ser o golo remato e marca marca a equipa italiana praticamente a abrir o segundo tempo 2-1 no marcador o golo de Angélica Sofia golo da defesa do Milan a dar novamente vantagem à esquadra azul num lance em que Portugal volta aqui a facilitar defensivamente este cruzamento é bom atenção mas depois chegou ali a Maria Miller praticamente sozinha no duelo com as jogadoras italianas e a Angélica Sofia acabou por se virar bem e fez o 2-1 sim foi um golo de uma central um aproveitamento desta bola colocada nas costas da linha defensiva portuguesa e depois no duelo individual a Maria Miller não consegue fazer o desarme e roda bem chuta para cima muito difícil para a Carolina Vila fazer diferente normalmente aquela bola rasteira o guarda-redes ainda consegue desviar tentar interceptar uma bola para o ar naquela direção muito complicada e Portugal faz um mau arranque nesta segunda parte nesta perspectiva do resultado tenta agora ali a Lara Perruca ficar com a bola o quarto da autora do segundo golo Angélica Sofia e ganha mesmo a falta cá está ela a jogadora que fez o segundo golo dá uma ideia que a linha de Portugal sobe e fica a Maria Miller praticamente sozinha ali sem grandes hipóteses porque a vantagem depois era toda de Angélica Sofia deixa-me só concluir o que estava a dizer há pouco antes da arrancada italiana mas é a Erika Parkinson jogadora do Valadares tem apenas 15 anos 2008 este ano estreou-se na primeira liga portuguesa neste caso numa competição sénia com apenas 15 anos Martina Tomazelli de quem falávamos com o abraçadero de capitão ali número 6 no meio campo italiano fez parecido na Série A com 16 anos alguns casos precoces de afirmação num plano completamente diferente e bem mais exigente falta agora cometida ali pela capitã de Portugal Mafalda Barbosa outra jogadora do Valadares leva 20 jogos esta temporada com 3 golos já marcados Valadares também uma das equipas que tem feito uma bela Liga BPI também um bom plano na Taça da Liga só que aí nas meias finais atenção a este cruzamento bola para a área sai ali o corte de Maria Miller afasta a equipa portuguesa mas a bola não sai do mesmo sítio tentou ali Matilde Silva tirar a bola daquela zona vamos ver se é agora a bola também não avança muito no terreno agora vai ter lançamento a equipa de Portugal bola saiu mesmo a última a tocar foi Michela Giordano lateral direita da equipa italiana que no primeiro tempo teve algumas incursões perigosas ali no flanco direito Lara Pintasilgo olha para trás bate longo a Joana Silva mas não está ninguém aqui nesta zona do lado português a Lara Pintasilgo tinha feito ali um movimento de apoio na sequência do lançamento de linha lateral e depois não estava no sítio onde normalmente queria mais perigo avança a equipa italiana outra vez não há falta diz a árbitra da partida anda a jogar Cristina Amaral esta é a Lara Pintasilgo autora do gol português Maria Miller uma das coisas boas que a Lara pode trazer ao jogo é esta calma e já lá vamos grande bola de Maria Miller para a Lara Perruca tenta ali o cruzamento vai afastar de qualquer maneira Toniolo uma das coisas boas que a Lara pode aportar à seleção num momento ofensivo e num momento da transição ofensiva é o apoio frontal a linha de passe que dá entrando numa zona que não é a dela principalmente na zona das médias Portugal hoje arrisca muito e joga com duas médias a parte também da Itália que está a jogar em 4-4-2 e portanto há ali um confronto há uma igualdade numérica mas nem sempre é fácil defender em igualdade e no momento em que se ganha a bola ainda mais difícil é porque há várias coisas que mexem com a organização defensiva e as jogadoras grande trabalho ali de Ana Teles mas depois não está ninguém de Portugal para finalizar o trabalho de Ana Teles é muito bom Giordano vai afastar de qualquer maneira a equipa italiana mas consegue sair com algum critério pressão de imediato de Ana Luquerque aguenta ali a carga a capitã Tomazelli Angélica Sofia está de costas agora é um bom momento para pressionar por parte de Ana Teles e a bola não saiu Portugal fica com a bola jogadora italiana Martina Toniult estava ali a dizer que a Ana Teles estava caída lançamento já executado por Beatriz Barbosa Lara Perruca grande pormenora e atenção esta entrada porque Lara Perruca foi com tudo pode tentar conquistar a bola e acabou por acertar ali em Martina Tomazelli talvez não tenha acertado em cheio ainda bem para Tomazelli mas a entrada de Lara Perruca é perigosa entrou ali com tudo não acerta mas é jogo perigoso está a fazer uma boa exibição a lutar muito Lara Perruca muito rápida fisicamente disponível e até estamos a conseguir ver mais dela agora neste momento neste arranque de segunda parte do que propriamente vimos durante a primeira apesar de nos primeiros 15 minutos ela ter conseguido dar alguma coisa ao jogo que depois disso foi muito complicado não teve a ver exclusivamente com a exibição individual mas sim com a incapacidade coletiva que Portugal teve para estar dentro do jogo ofensivamente falando e mesmo a nível de pressão Portugal agora está a pressionar um bocadinho mais alto do que aquilo que fez durante todos os primeiros 45 minutos também já está novamente a perder portanto tentar aqui condicionar a Itália numa primeira fase e a verdade é que elas também erram e sentem essa dificuldade avança outra vez a equipa italiana simulação de Melissa Bellucci mas com as jogadoras escolhidas é verdade que Portugal não é a equipa mais pulsante possível ou seja Anatello não é uma jogadora de pressão a Lara Pintacil não é uma jogadora para pressionar alto são jogadores que trazem outras coisas a outros momentos do jogo e que têm a qualidade nos momentos delas nas características delas mas já vimos quantas vezes é que a nível de duelos atenção aqui Portugal a passar mais uma vez por dificuldades mas em duelos um para um defensivo a Anatello é muito complicado e a Lara Pintacil igual falou ali o corte agora de Daniel Areia Santos a dar ali o corpo àquele remate perigoso corajosa a Daniela a conseguir evitar que este pontapé levasse ainda mais perigo para a baliza de Carolina Villão é mas a Itália dá sempre a ideia de estar mais confortável com bola consegue chegar à baliza de Portugal com maior facilidade Portugal tem sido ou tem lá chegado mas muito em esforço normalmente tenta sair agora a equipa portuguesa mas a perder de imediato uma falta de barbose recupera a Itália já está aquilo que dizíamos Tomazelli não conseguir ali fazer o passo tenta sair Matilde Silva perto de imediato Tomazelli boa jogadora Tomazelli remata mas depois consegue transitar ocupa muito espaço no terreno de jogo está sempre perto da bola combina bem com as colegas decide bem fisicamente pelo menos também parece uma jogadora bastante decisiva já passou ali bem bem feito por Toniolo mas depois acabou por perder mas aquele primeiro pormenor é muito bom agora Pintacil já li que a Sofia a controlar facilmente este lance recuperar outra vez após a equipa italiana daqui a pouco vão começar as alterações acredito eu parte a parte estamos num jogo de preparação e portanto é natural que as treinadoras queiram ver aqui outras soluções no terreno de jogo sim isso normalmente acontece e é mais ou menos agora nesta fase dos 60 minutos ali a partir dos 60 minutos talvez vamos ver se é esse o objetivo como refletimos também no início do jogo parece-nos que há aqui dois grupos diferentes de jogadoras e há que respeitar também essa perspectiva e perceber que qualquer uma delas é válida independentemente depois daquilo que é o rendimento no jogo perceber que há um balanço de jogadoras e um grupo de jogadoras que tem tão poucos minutos no contexto interno que provavelmente neste espaço de seleção poderá ter acesso a esses minutos que não consegue ter no espaço do clube para continuar a potenciar a sua evolução e depois há um balanço entre o rendimento são jogadoras que realmente merecem muito estar aqui não pelo potencial que têm ou não só pelo potencial que têm mas por aquilo que têm feito internamente e portanto poderá haver também esse balanço a ser feito pela treinadora nacional Beatriz Teixeira e sua equipa técnica nessa perspectiva de respeitar também o desenvolvimento da jogadora sabendo que há uma carga também que é muito evidente nas jogadoras que estão na Liga BPI e nas competições todas normalmente acontece mais num contexto de seleção A do que propriamente neste mas pode haver jogadoras neste contexto também Tomazelli a conduzir este ataque da equipa italiana atenção a Tomazelli a libertar aqui para o lado direito bola para o interior da área vai afastar de qualquer maneira a Beatriz Barbosa já recuperou outra vez a formação italiana por Melissa Bellucci organiza-se novamente a esquadra azul Arcangeli Bellucci faz um passo ali para as imediações da área corta Portugal agora ali falta claro sobre Lara Porruca falta de Filandieri Maria Filandieri jogadora do Sassuolo e vêm as primeiras alterações daqui a instantes tal e qual como perspectivávamos há pouco não podemos esquecer que aquilo que se faz hoje vai definir aquilo que se é no futuro e portanto nessa perspectiva é sempre importante pensar a curta e a média e a longo prazo sabendo que nem sempre é possível fazê-lo a ganhar e eu acredito olha pode ser remato sai mesmo bola por cima mas o remato é perigoso da equipa portuguesa foi a capitã Mafalda Barbosa vai entrar Joana Dantas é uma das que vai entrar na equipa de Portugal e a Irina Soba também portanto sai Lara Pinta Silva na equipa portuguesa e sai também a Matilde Silva portanto temos duas alterações a autora do golo Lara Pinta Silva entradas de Irina Soba jogadora do Sporting Braga e de Joana Dantas jogadora que está a jogar em Chipre no Apollon Ladies Portugal fica aqui um bocadinho mais rápido na frente mais agressivo também no último terço mais agressivo para pressionar mais móvel são características diferentes a verdade é que a Lara ganhou este lance e conseguiu concretizá-lo e permite a Portugal não permitiu a Portugal fazer o gol do empate na altura e sai como uma das figuras da partida mas já não estava a conseguir dar ao jogo tudo aquilo que ele estava a pedir Portugal está a tentar pressionar está a tentar jogar com as linhas um bocadinho mais altas e para pressionar precisa dessas unidades também com essas características e eu acredito que tenha sido muito por isso Matilde Silva estava um bocadinho fora do jogo já há muito tempo que não tocava na bola nem para defender nem para atacar e acaba por ser substituída aqui por Irina Soba são duas substituições diretas Vamos ter lançamento ao pontapé de canto e a Anatelos é lançamento porque vai lá a Joana Silva ou canto é canto é canto mesmo aproveitar o vento provavelmente a Anatelos bateria a bola mas tentando aproveitar também a vantagem do vento que a Itália utilizou exatamente da mesma maneira vamos ver se Joana Silva para a esquerda consegue bater aqui um canto mais direto na direcção da baliza é um canto fechado é bater a Joana Silva bola bem batida ali para a pequena área não apareceu ninguém para finalizar mas o canto é bem batido por Joana Silva Anatelos colocar ali nas costas para Lara Porruca consegue ainda ali o cruzamento em esforço mas para as mãos de Roberta Aprele muito rápida Lara Porruca aproveitar ali no duelo com a Angélica Sofia jogadora do AC Milan 23 anos conseguir vencer em velocidade mas depois não conseguiu cruzar da melhor maneira outra vez Tomazelli canto passa ali para a velocidade de Monecki canto passa de Tomazelli Monecki Belcarte agora ali de Daniel Aire Santos e depois a queda ali a acontecer e o jogo vai parar porque a árbitra da partida Cristina Amarelo vai perceber o que é que se passa cá está o lance é pisou foi pisada ali a Maria Mila agora nesta repetição percebeu-se bem o pisão de Margarita Monecki que vê mesmo cartão amarelo acredito que não tenha tido qualquer intenção tentou apenas ganhar o lance mas é verdade que acaba por pisar e é sempre um lance doloroso para a adversária no caso chegou primeiro Maria Mila chegou primeiro a Monecki então se inava obviamente continuar a seu lance de ataque conduzindo para dentro mas muito bem na cobertura de Daniela Santos Maria Mila acabou por ser feliz e ganhar a bola obviamente que se magoou mas conseguiu interceptar a bola e permitiu ao Portugal recuperar essa posse vamos ver se com a entrada destas duas jogadoras ou qual é o impacto que as duas jogadoras têm neste jogo sendo que é importante continuar e manter-se dentro da discussão do resultado e continuar a lutar por isso mesmo a procura do golo e conseguir coletivamente não ser tão premiável como se foi na primeira parte e parece-me que isso está a ser conseguido estão preparadas para entrar Alice Guiá e Aysia Bragonsi a equipa italiana atenção a este lance a Natel pode rematar a bola prensada vai entrar e entra marca Portugal dois a dois no marcador é verdade que o lance tem um desfecho feliz para a equipa portuguesa porque o remato sofre um desvio e acaba por subvoar a guarda-redes da equipa italiana Roberta Aprile mas o lance é bem trabalhado por Portugal a bola bate nas costas de Angélica Sofia e depois Aprile não consegue evitar o segundo golo da equipa portuguesa tudo empatado novamente a Natel uma das mais esclarecidas da equipa portuguesa a marcar o 2 a 2 é bem combinado ali uma boa desmarcação da Joana Dantas no corredor direito e aqui já a carimbar o seu nome na história do jogo com uma assistência e depois um passo atrasado um cruzamento atrasado para os pés de Ana Teles que consegue romper dentro da grande área e que remata batendo nas costas da defesa trai ali um bocadinho obviamente a trajetória da bola e fica complicado para a Roberta Aprile defender dois igual Portugal mantém-se dentro do jogo e a conseguir aqui empatar a partir dos 60 minutos saídas de Nicola Arcangeli uma das autoras de um dos golos da equipa italiana o primeiro e a saída também da capitã Martina Tomazelli camisola 6 pelo menos encaminhava-se ali para a saída entradas de Alice Guiai camisola 8 e de Asia Bragondzi camisola 9 Guiai jogadora do Nápoles e Bragondzi jogadora da Juve da Itália portanto vêm aí duas novidades na equipa italiana a partir de agora é uma das boas jogadoras da primeira parte saia Nicola Arcangeli que pressionou muito Portugal condicionou muito Portugal ganhou muitas bolas primeiras, segundas terceiras foi uma jogadora muito lutadora na primeira parte que deu ao jogo aquilo que a Itália precisava naquele momento nesta segunda parte evidentemente não tem conseguido participar muito no jogo não tem conseguido ter muita bola e aqui selecionadora italiana a tentar refrescar um bocadinho também a frente de ataque mas a tirar aqui a Martina Tomazelli no meio campo mais uma sendo para mim estava a ser uma das jogadoras em maior destaque neste jogo por parte da seleção italiana não posso dizer que é negativo para Portugal mas não é normal pela exibição que tem feito Tomazelli duas alterações para cada lado ora ficou ali no chão Beatriz Barbosa foi ali atingida na face já está recuperada já se levantou mas um lance sempre doloroso também bola para a área sai ali o primeiro quarto a bola não é afastada agora sim vai sair Portugal Irina Sobe tentar ali ficar com a bola muito rápida esta jogadora do Sporting Braga mas o vento agora também acelerou e muito o percurso da bola até à linha lateral joga a equipa italiana com Roberto Aprele vai lá pressionar a Joana Dantas Barta Aprele toque de cabeça de Ana Albuquerque completa Irina Sobe já está Portugal muito mais ativo na pressão a queda de Lara Perruca a árbitra Cristina Amaral manda jogar ganha outra vez Portugal Ana Albuquerque trivela ali para uma falta Barbosa surgir o corte da defensiva italiana mas agora o vento também não ajuda e favorece Portugal é natural aconteceu exatamente o mesmo na primeira parte a favor da Itália e é importante que Portugal também utilize isso a seu favor agora que o pode fazer tanto nas bolas paradas como a maneira como vão procurar a profundidade a maneira como vão disputar a bola no ar quando ela se encontrar no ar e perceber que a bola vai acelerar e não travar e ao contrário se for contra Portugal exatamente ao contrário a bola vai travar e tudo isso faz parte do jogo avança a Itália com Angélica Sofia coloca em Melissa Bellucci tentava ali antecipar-se Beatriz Barbosa fica com a bola a equipa italiana e agora há falta falta ali cometida por Anateles tentou cortar ali o lance vê cartão amarelo mostrado por Cristina Amaral tentou recuperar a Anateles depois da Beatriz Barbosa ter sido ultrapassada mas acaba por fazer falta à jogadora que fez o segundo golo de Portugal cá está o lance falta clara de Anateles sobre Martina Toniolo a jogadora da Fiorentina vamos ter pontapé livre para a formação da Squadra Azurra livre é trabalhado estava ali colocar em Monecki Margarita Monecki mas saiu muito mal o passe da Melissa Bellucci pontapé de baliza para a Carolina Vilão tem tido uma segunda parte mais descansada mais tranquila bem mais tranquila é verdade de facto o vento faz diferença faz bastante diferença sim, Portugal continua num sistema que nem sequer vamos lá ver está resolvido num sistema que nem sequer foi muito utilizado neste crescimento da Sub-23 um 4-4-2 eu penso se não é a primeira vez que acredito que não seja porque vão variando e há também jogos como foi o caso do jogo anterior contra o Académia de Centro em que nós não acompanhamos que é a porta fechada e que acabamos por não ter acesso mas a verdade é que Portugal não jogou muitas vezes neste sistema e está aqui também adaptação nessa perspetiva atenção a este lance cruzamento mas muito bem Carolina Vilão encaixar já vimos esta seleção em 4-2-3-1 já vimos em 3-5-2 também em 4-3-3 também no arranque penso eu com Beatriz Teixeira e portanto acaba por ser um sistema que se adapta acredito eu àquilo que são as características das jogadoras e com o passar do tempo e variando também um pouco a convocatória nós na primeira parte trouxemos isso Portugal de uma convocatória para a outra à saída da Letícia Almeida da Gabi Gonçalves da Inês Silva e da Nelly Rodrigues sendo que a Nelly foi para a seleção A as outras 3 não foram convocadas neste caso a entrada da Inês Duarte a Barbosinha e a Alicia Correia que não tinham estado não tiveram presentes na outra convocatória e a verdade é que esta identidade de uma seleção que é tão variável é difícil de ser construída porque hoje a Maria Mila está cá mas a Maria Mila já esteve na seleção A também a Alicia Correia hoje está cá mas também já esteve na seleção A e portanto é um varia um bocadinho consoante as necessidades não só daquilo que está acima mas também daquilo que acontece no rendimento versus potencial que temos vindo a falar e portanto é uma seleção que não é estável tão estável como as outras tem objetivos diferentes e uma maneira de trabalhar diferente nem sempre é fácil fazê-lo com o rendimento que se queria e que se quer e a vencer Volta agora de Daniel Areia Santos a cometer ali a infração vamos ao ponto a pé livre para a equipa italiana veremos se consegue criar perigo a equipa azul Portugal ali posicionado em cima da linha da grande área lance trabalhado bola para a área para a zona do primeiro posto vai afastar a equipa portuguesa volta a recordar que amanhã é um dia com muito futebol feminino para ver a partir da uma da tarde Portugal defronta a Hungria seleção de sub-19 é jogo de preparação está aí à porta também a ronda da elite e depois às três da tarde em direto no 11 é um jogo decisivo Portugal-Filândia seleção de sub-17 é a última jornada da ronda de elite de acesso ao campeonato da Europa Portugal está no segundo lugar do grupo a Finlândia é a primeira duas equipas com seis pontos mas a Finlândia tem um saldo de golos melhor 7-1 Portugal 2-0 ganhou os dois jogos por um zero diante da Islândia e do Kosovo e amanhã terá de ganhar a Finlândia para estar no europeu o ano passado esteve perto veremos se amanhã consegue esse esse objetivo atenção a este livre atenção a este livre vai surgir o carto da equipa portuguesa e depois o remate ali para a zona do segundo posto capseamento e marca não há fora de jogo o golo conta mesmo parecia um remate sem qualquer perigo e ao segundo posto a aparecer de cabeça a jogadora italiana para fazer o 3-2 a Itália sempre em vantagem nesta partida já esteve a vencer por um zero por 2-1 e agora está a vencer por 3-2 este remate parecia que não levava grande perigo a bola sobra ali para a zona do segundo posto e depois é Maria Filangeri que aparece para fazer o 3-2 no marcador depois de um cruzamento de remate nem sei se lhe posso chamar cruzamento de Alicia Corelli a dar uma ideia que ela queria rematar à baliza sem o melhor do que a encomenda 3-2 para a Itália acaba por ser ser difícil ali para para a Carolina Vilão perceber qual a trajetória da bola parece num primeiro momento ela pensa que vai chegar à bola e sai da baliza e num segundo momento a bola vai para trás e acaba por não dar tempo para a guarda-redes portuguesa baixar e ir defender dentro dos postos de qualquer das maneiras era uma bola muito difícil de defender mesmo estando bem posicionada bola bate na barra e entra na baliza muito complicado um bom cabeceamento da central e parece-me que há dois golos das centrais nesta seleção italiana a Sofia e a Filangeli as duas já marcaram neste encontro o outro golo foi da Nicole Arcangeli que já saiu só para completar a informação de amanhã e depois às seis e um quarto teremos então esse Portugal Coreia do Sul segundo jogo de preparação da seleção principal feminina novamente em direto no 11 novamente a partir do António Coimbra da Mota depois do triunfo por 3-1 diante da Sheck e de uma boa exibição da equipa de Francisco Neto amanhã um confronto com a equipa da Coreia do Sul equipa que está olhando para o ranking num lugar acima de Portugal e acima também da República Checa da Sheck e agora portanto será um teste interessante para Portugal vai ser vai ser difícil ofensivamente uma equipa muito organizada muito tática muito forte a manter a posse mas que também consegue variar um bocadinho com o longo e com a profundidade e muito rigorosas naquilo que é a sua organização Portugal vai ter que ser competente mais uma vez como tem sempre de o ser quando joga nestes contextos internacionais e porque já já carimbou aquilo que é o seu estatuto também no no contexto internacional e passa a redundância e portanto tem essas responsabilidades perante o o povo português no Estoril e o objetivo é tentar que os portugueses também apoiem estejam presentes nas bancadas e consigam transmitir essa confiança às jogadoras sabendo que ainda há possíveis estreias e coisas boas a acontecer e oportunidades neste caso a acontecer neste contexto neste jogo e sobretudo que Portugal se possa preparar da melhor maneira para aquilo que depois são os embates para a qualificação para o europeu que esse sim e esse sim a valer a doer e onde Portugal tem essas ambições de estar novamente e pela terceira vez consecutiva numa fase final de um europeu depois de ter estado nos últimos três momentos das fases finais dois europeus e um campeonato do mundo três estreias na última terça-feira a última quinta-feira aliás olhando para as opções de Francisco Neto a Anélia Rodrigues a Maria Alagoa e também a Beatriz Fonseca falta-me uma Ana quarta-feira quarta-feira desculpa Estavas a fazer o sinal de quatro e eu estava a pensar que me ia escapar daqui alguma e podia não me estar a recordar da quarta jogadora sim foram três estreias amanhã essa perspectiva de podermos ter mais jogadoras a cumprir esse sonho pela primeira vez vestirei a camisola da seleção sendo que para quem não acompanhou o primeiro jogo vamos ter aqui um lote de jogadores disponíveis diferentes porque esta convocatória foi feita também um bocadinho de forma diferente do habitual com 30 jogadoras sendo que primeiro Francisco Neto teve 23 depois saíram 7 entraram 7 é verdade continua com as mesmas 23 mas com jogadoras diferentes para trabalhar canto pormenor de Anateles espetacular a intervenção de Anateles depois a perder ali atrás do prejuízo tem de ter cuidado de Anateles entramos agora no último quarto de hora da partida o pormenor foi bonito é verdade que não surtiu grande efeito prático sim Anateles tem de ter cuidado porque já há pouco protestou de forma efusiva e a verdade é que esse cartão amarelo rapidamente se pode tornar vermelho há alguma condescendência por ser um jogo de preparação mas a repetição pode levar a que Portugal fique com menos humanidade no jogo não é o objetivo Portugal tem estado sempre a perder mas tem conseguido reagir coletivamente e de forma positiva na procura desse resultado e desse equilíbrio e tem que continuar a fazê-lo da melhor maneira e da mesma maneira que tem feito até agora Portugal apesar de estar a perder mesmo assim está no seu melhor momento no jogo num momento em que não há sufoco há equilíbrio há disputa de bola a Itália continua com um bocadinho mais bola mas Portugal não está encostada às cordas e Carolina Vila não tem tido grande preponderância é Roberto Aprela agora a inventar um bocadinho consegue afastar dali a bola mas arriscou bastante daqui a pouco vamos ter Marta Ferreira e Daniela Santos em campo duas jogadoras do Damanense das boas equipas da Liga BPI vem em jogo daqui a pouco Marta Ferreira e Daniela Santos Daniela Daniela Santos que tem normalmente poderá ser para médio centro neste contexto se bem que ela pode fazer médio centro ou central Marta Ferreira também aqui poder ser ou avançada ou extremo dependendo também desse objetivo e daquilo que Beatriz quer trazer para o jogo na equipa italiana saem Michel Giordano Camisola 2 e Alice Corelli na equipa portuguesa Mafalda Barbosa é uma das que sai para a entrada de Daniela Santos e sai também a Lara Perruca para a entrada de Marta Ferreira são as duas alterações na equipa italiana Marta Ferreira que marcou o golo da vitória do Damaense no último jogo da Liga BPI em Famalica 1-0 que foi eleita também MVP dessa partida portanto temos a partir de agora mais duas novidades em campo na equipa portuguesa do lado italiano saídas então de Alice Corelli e da Michel Giordano entradas da camisola 5 Federica Dauria e da camisola 24 vitória Della Peruta jogadora da Sempedoria de Génova as alterações na equipa italiana Federica Dauria jogadora que atua no Cesena troca na linha no caso de Portugal troca na linha média e na linha avançada a única que estava em campo a Lara Perruca para a entrada Marta Ferreira e no caso de Mafalda Barbosa que sai para a entrada da Daniela Santos como dizia a Daniela pode fazer central ao médio centro no contexto de seleção faz quase sempre médio centro no contexto de clube faz defesa central no Damaense como disse o Miguel e no lado da Itália trocar sai a defesa direita para a entrada de uma troca direta de outra defesa direita e sai avançada também numa troca direta e portanto muitas trocas quatro do lado de Portugal e também quatro do lado da Itália também a preocupação parece-me das treinadoras das duas equipas de não promoverem aqui muitas paragens no jogo normalmente nestes jogos de preparação há alguns anos havia esses momentos que acabavam por parar e muito e quebrar o ritmo da partida e há um tempo para cá começou a haver esse cuidado de limitar um pouco as substituições caso contrário a segunda parte praticamente tem depois pouco jogo estava agora ali sair de Portugal por Beatriz Barbosa a afastar a equipa italiana daqui a pouco estamos dentro dos últimos 10 minutos da partida Itália na frente 3-2 ao resultado mas é uma segunda parte muito melhor da seleção portuguesa os metros que se jogam que se ganharam em relação à segunda parte são é evidente são muito evidentes a maneira como Portugal consegue jogar no seu meio campo ofensivo isto não quer dizer que não tenha que defender defende muito e Itália tem tido bola mas é muito mais longe da baliza de Carolina Vilão não existiram até ao momento aqueles lances de arrepio na primeira fase de construção e a Anatel está a abrir o livro por completo na primeira nem a segunda nem a terceira vez e Portugal fazer um jogo uma segunda parte muito mais equilibrada nos posicionamentos na maneira como consegue depois ter critério com bola a Anatel que tem vindo para o corredor tem ajudado bastante tenta ali chegar e consegue velocidade incrível cruzamento mas o quarto a surgir canto ao ponto da baliza é canto para Portugal agora a acreditar ali até ao fim a Joana Dantas é muito muito rápida jogadora do Apolo no Leidis equipa que chegou a defrontar o Benfica esta temporada ainda nas fases do pré-eliminatório da Liga dos Campeões não teve qualquer hipótese sim onde estava outra portuguesa Carolina Becker a quem desejamos as melhores porque acabou por ter que ser operada ao joelho mas sim Carolina Becker e por onde passou também Beatriz meio metro Beatriz Fonseca que agora está no Braga e na seleção A uma das que se estreou diante da Xéquia não está fácil colocar ali a bola na marca porque o vento não nos dá a ajudar vai bater a equipa portuguesa por Joana Silva mas a bola acaba por entrar no campo e depois sair de imediato não tem tido trabalho nenhum nesta segunda parte é verdade que a Itália marcou mais golos do que no primeiro tempo mas atacou bem menos e criou menos perigo essa é que é a verdade por incrível que pareça Portugal fez uma segunda parte melhor do que a primeira apesar de estar a perder e de ao intervalo estar empatado mas nem sempre o marcador explica tudo olhar para o marcador é muito redutor apesar de ser esse o objetivo sempre o final do jogo mas para quem analisa e consegue entender e vir mais do que isso sabendo obviamente do escalão que estamos a falar porque grande por menor de Irina Sobe pode tirar cruzamento já saiu e grande defesa grande intervenção de Aprilé vai destino Portugal cruzamento para a área toque de cabeça não surge depois a Aprilé a resolver bom momento Portugal agora bom momento bom momento a conseguir ali pressionar ganhar a bola depois criar uma situação de finalização foi Marta Ferreira que pareceu-me que arrematou dentro da grande área e depois num segundo momento Barbosinha a participar muito mais no ataque Trivela aqui da Irina Sobe sobra a bola para Marta e de seguida aqui Barbosinha a acelerar e tentar até parecia aqui mesmo na direção da baliza mas a bola afinal foi mais picada para tentar na tentativa de Marta finalizar esta bola de cabeça mas Portugal bem no jogo outra vez Irina Sobe é bem jogado está a abrir o livro a jogadora do Sporting Braga tentava aqui colocar em Anatel se recupera a equipa italiana sai agora a formação de Itália que está a tentar sacudir a pressão neste momento complicado muito bem Maria Miller muito bem jogado por Maria Miller Ariela Santos atrasar para Carolina Vilão prolonga a guarda-redes de Portugal controla a equipa italiana há falta ou estará apenas parado o jogo volta agora sobre a capitã de equipa a Filangieri parece-me só na bola a entrada é durinha é verdade parece-me que a jogadora de Portugal chegou primeiro à bola e depois o contacto acaba por ser inevitável o jogo está está quentinho está bom as duas seleções querem ganhar Portugal a não desistir do jogo a não desligar acho que é um grande um grande elogio que podemos fazer à seleção portuguesa depois de ter estado sempre a perder no marcador nunca desligado o jogo e procurar sempre fazer melhor manter-se dentro da discussão do resultado e não dar não dar descanso a esta seleção italiana quando elas achavam que estariam confortáveis na partida e neste momento muitas faltas aqui entre matreirices a faltas a sério acabam por por se ir passando os minutos de jogo a Itália obviamente a jogar também com isso a querer ganhar o jogo e como boas italianas que são com certeza a levar e a usar esse tempo a seu favor mas aqui é falta aqui é falta sem dúvida recupera outra vez Portugal Irina Sobe bola na posse da formação italiana mais uma intervenção da equipa portuguesa bem jogada ali por Ana Albuquerque muito bem jogada outra vez bem feito por Portugal se leva força a mais e o vento não ajuda e não chega na telos mas Portugal está na melhor fase da partida cada vez mais confiante a equipa portuguesa últimos 5 minutos veremos se a equipa da Beatriz Teixeira ainda consegue evitar a derrota lá está não é um jogo a valer portanto nós estamos aqui no momento de decisão mas como disse a Ana tantas vezes durante esta transmissão é sempre melhor formar e preparar estas jogadoras com vitórias do que não ganhando os jogos e sobretudo nós acompanhamos aqui a maioria dos jogos desta geração atenção este lance pode ser o empate vai ser grande golo é um grande golo do Portugal já justificava o empate 3 a 3 no marcador que grande golo da equipa portuguesa a definição é muito muito boa uma linha um momento de expectativa para perceber se a bola ultrapassava totalmente a linha de golo grande passo de Ana Telos espetacular e depois a finalização irrepreensível do Joana Dantas que entrou muito muito bem nesta partida grande golo de Portugal é um grande passo de Ana Telos é mesmo mágica nesta perspectiva do não a bola entra a bola entra a bola entra é mesmo é mesmo visionária na maneira como define o último terço e e essa característica é é muito reconhecida pela maneira como ela ana após ana após ana e joga após jogo consegue definir jogos ela não tem muitos minutos no Sporting mas quando tem faz golos contribui para o último terço define bem é uma jogadora que tem inserir é um talento é algo que lhe é inato e que ela consegue se bem propor em prol da equipa independentemente do jogo e do momento de forma e isto é muito essa definição e depois não deixar de dizer que é um bom golo da Joana Dantas que acelera ganha as costas da linha defensiva e depois encosta com toda a classe e calma ainda fica na expectativa se a bola entra ou não mas a bola acaba por entrar e Portugal empata mais uma vez este jogo pela terceira vez não é? pela terceira vez consegue chegar ao golo do empate num jogo que se mantém muito quentinho muito quentinho tanto portuguesas como italianas a dar tudo para tentar vencer o jogo mas Portugal sem dúvida na melhor fase esta segunda parte uma segunda parte grande nível desta seleção sub-23 portuguesa vem aí na equipa de Portugal a Serena Queiroz jogadora do Bordeaux e a Inês Duarte jogadora do Estoril e a estreia se a Inês entrar é estreia mais uma bola para a área estreia com a camisola de Portugal não tem qualquer jogo grande corte agora ali grande intervenção da Monec e a Irina Sobo também entrou muito bem no jogo as substituições de Beatriz Teixeira melhoraram a equipa é um facto a Irina é não tanto naturalmente pelas mudanças táticas porque a maioria foi troca por troca mas os jogadores que entraram entraram bem na partida nem sempre é assim os treinadores têm sempre as melhores intenções mas nem sempre correm bem as mexidas mas hoje é a parte dos jogadores que foram lançadas entraram muito bem canto marcado pela equipa italiana esse é por um momento complicado este remato sai muito mal quase que dava assistência mas está fora de jogo sinalada posição irregular e vêm aí as duas alterações provavelmente as últimas na equipa portuguesa saída de Daniel Areia Santos e também Diana Teles é o jogo de Diana Teles uma assistência e um golo já está Daniel Areia Santos uma das centrais de Portugal fez hoje dupla com Maria Miller liderada de Inês Duarte parabéns à Inês pelo trabalho que tem feito e pela sua estreia aqui no Canal 11 mais uma estreia que o Canal 11 também acompanha e que seja sempre muito feliz neste contexto com mérito e trabalho e talento a maioria dos sonhos concretizam-se e acho que acredito sempre que é um momento especial Inês que entra numa troca direta com a Daniel Areia Santos e que faz ali parelha agora com a Maria Miller portanto são as duas centrais no terreno Inês é muito alta conseguimos ver aqui a estatura da jogadora portuguesa Maria Miller que agora tem a braçadeira de capitã na equipa italiana entrou a Alice Pellinghelli jogadora do Nápoles também uma das últimas alterações não mesmo a última até porque estamos a atingir o minuto 90 aqui em Abrantes jogo muito equilibrado sempre com a Itália em vantagem mas sempre com Portugal a conseguir responder e saída daí neste telos para a entrada Serena Queiroz que normalmente até tem jogado avançado a centro mas que substitui aqui a Anatel acredito eu para segurar muito aquilo que são as incursões para dar um bocadinho mais velocidade e porque a Anatel tinha amarelo e o jogo está difícil a Anatel já recorreu várias vezes à falta neste corredor esquerdo para impedir que a Itália progredisse no terreno e criasse superioridade numérica com a Beatriz Barbosa e a Serena Queiroz fresca também poderá fechar tapar aquele corredor vamos até aos 94 em Abrantes fica ali no chão a Maria Filangeri ela que acabou também por marcar a Angélica Sofia e a Nicola Arcangeli as três marcadoras do lado italiano para Portugal Lara Pita Silgo Ana Teles e Joana Dantas pontapé livre para a equipa italiana agora vai bater longo lá está a bola não avança muito no terreno agora a ser ali pisada a jogadora de Portugal a Beatriz Barbosa não tem tido um jogo fácil a Beatriz Barbosa tem sido quase sempre ela atingida por parte da jogadora e outra vez é um pisão sempre uma ação dolorosa para para quem a sofre Maria Miller vai colocar a bola ali na na área esta é ela Beatriz Barbosa Maria Miller faz um corte de Maria Miller não conseguiu fazer o passe mas também não permitiu que a Itália saísse agora é importante Portugal não sofrer golos é fechar bem defender bem de forma consistente não permitir que a Itália saia deste espaço atacando esta bola de primeira o Ventes jogará a favor de Portugal nestes últimos minutos como o fez durante a segunda parte não deixar que a Itália saia de pressão como fez agora e que tenha algum espaço para atacar o último terço e manter a Itália longe da sua baliza não me parece que vamos ver se Portugal consegue ainda marcar um gol que lhe daria a vitória nunca teve na frente do marcador esta seleção portuguesa no jogo de hoje é um jogo com muitos golos seis golos em 90 minutos Portugal sempre a perder e a sobe tentar ali o passe mais para a frente para a Juna Dantas recupera a equipa italiana já estamos a meio do período de compensação entramos agora na segunda metade esse tempo extra avança a Itália e atenção a este lance mas há fora de jogo fora de jogo assinalado ao ataque italiano pontapé livre para Carolina Villão não há muito tempo a perder se Portugal ainda quiser ameaçar o quarto gol a bater Carolina Villão a longa da guarda-redas de Portugal ali nas alturas Federico Cadauria muita luta agora ninguém consegue estabilizar ali a posse atenção a este passe pode ser o quarto de Portugal atenção cruzamento atrasado vai ser o remate grande corte não é a primeira veremos se é a segunda insiste Portugal pode sair mais um remate mas vai afastar agora a equipa italiana Portugal podia ter ganho o jogo neste lance mas sobretudo e para finalizar o jogo está mesmo a terminar acho que salta à vista da diferença da primeira para a segunda parte que Portugal consegue crescer a verdade é que o resultado é três igual a verdade é que Portugal nunca conseguiu estar a vencer no jogo mas há uma diferença abismal daquilo que Portugal conseguiu produzir na primeira para aquilo que Portugal conseguiu produzir na segunda as substituições vieram fazer muito bem à seleção portuguesa mexeram com o jogo não só no resultado mas também na maneira como Portugal consegue de forma confiante circular reagir e estar nos momentos do jogo ocupando bem os espaços e boas exibições carimbadas com a estreia da única jogadora que não tinha minutos nesta seleção portuguesa a Inês Duarte e portanto parece-me um balanço muito positivo durante este jogo durante este estágio que acompanhámos sempre aqui no Canal 11 e esperemos obviamente que continue a fazer o seu propósito e que estas sub-23 sejam sem dúvida aquilo que é a rampa de lançamento para a seleção A porque terão acesso a muito mais jogos internacionais e estarão muito mais preparadas para depois no contexto de maior exigência a nível mundial também responderem da melhor maneira Último lance da partida termina então em Abrantes Portugal 3 Itália 3 marcaram para Portugal Lara Pitacil Guanatels e Joana Dantas para a equipa italiana que esteve sempre na frente Nicola Arcangeli e também Angélica Sofia e Maria Filangeri 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 e 3-3 esta a marcha do marcador minha parte e da Ana Teixeira é tudo um abraço continuo com o Canal 11 Obrigado Obrigado